A gente vai aprendendo isso, mas eles trabalham muito com a intimidação. Por que 2010 fizeram aquilo? Por que lançaram aquele 2010? Por que ao mesmo tempo que fizeram essa lei, nos acusaram de queremos vender e privatizar a Petrobras? Quando eles sabem que é uma mentira, quando eles sabem que quando eu presidi essa comissão, que eu disse a vocês, eu liguei o presidente João Henrique Cardoso e disse Precisamos mandar uma comunicação pelo seu bíblio do Congresso reafirmando claramente que não há nenhuma intenção, em nenhum momento, se disse isso, qualquer intenção de privatizar a Petrobras. Queremos flexibilizar sim, queremos ampliar a participação privada na exploração, mas não privatizar a Petrobras. Nunca houve isso. Ele escreveu, ele pediu a mim que eu redigisse, eu redigia a ele, uma minuta. Redigia a ele uma minuta. E essa minuta foi transformada num texto que ele mandou, foi lida-se conigando pelo líder dele, no Ricardo Seu, aqui no Goberto Nacional. Eles desconsideram isso, nos acusaram por dentro da campanha eleitoral. Eles não têm nenhum escuro por fazer isso. Não têm e não terão nenhum escuro por fazer isso. Nós precisamos estar preparados, ou nós acabamos com esse governo, esse domínio ao coitário, ou eles acabam com o Brasil.